Olá pessoas, bora pra mais um vídeo? Eu tô aí com o meu coque de mão música baixo, com as sobrancelhas já corrigidas e na pálpebra eu já apliquei, além do corretivo, né? essa sombra da pele Angel, essa sombra laranja eu sempre tô usando os mesmos porque eu gosto de tons quentes pego meu iluminador da Natura Aquarela esse é o marmorizado e passo abaixo das sobrancelhas no dia a dia eu não costumo usar, não costumo gostar desse brilho bem forte aí abaixo das sobrancelhas não mas é carnaval e tá tudo válido, não é mesmo? esse daí é um gloss, gloss do Avon simples, simples, simples é porque nós vamos colocar hoje, como vocês já devem ter visto aí na foto de capa glitter nos olhos então eu gosto de passar o gloss porque eu acho que fixa bem e não sai tão fácil não irrita meu olho, enfim eu já comentei que eu tenho olho sensível, então qualquer coisa irrita no pontinho de luz eu utilizei um trio de sombras da Mary Kay e esse pigmento aí, que na verdade é esse glitter, né? é da Dylos dourado eu venho depositando e dou uma esfumadinha de leve ali acima não acho que eu mostro aí no vídeo, mas eu esfumo um pouquinho acima com esse mesmo glitter pra deixar uns soltinhos assim não ficar mostrando tanto onde começa e onde termina o meu glitter embora eu passe quase na pálpebra toda, tá? até o finzinho delineado e se a make é da gata o delineado tem que ser do quê? da gatinha, ó então bora lá faço um traço reto e depois venho pra puxar o gatinho eu viro o rosto assim porque eu acho mais fácil pra eu enxergar o finzinho do olho pra puxar direitinho o gatinho puxo um risquinho pra cima e depois venho preenchendo quando você faz com glitter o seu pincel fica todo sujo de glitter então depois tem que dar uma limpadinha e vir arrumando já apliquei os meus cílios retoquei aí esse delineado pra ele ficar mais pretinho e o glitter não invadiu tanto mas invadiu todo o meu rosto, né? então venho aí com a fita crepe pra tirar todo esse glitter antes de passar a base e tudo mais se eu não tirar agora quando você passar a base vai dar pra ver por cima da base ainda esse brilho porque o negócio é pra brilhar mesmo a não ser que a intenção seja essa no caso aí não é a minha base favorita da Mary Kay bronze 2 pra esse verão e um pouquinho de hidratante se você não assistiu o vídeo anterior que eu faço a make inspiração da Anitta do Clip Matica eu faço dessa mesma forma base é um pouquinho de hidratante apenas pra corrigir mesmo o tom da minha pele que é diferente corretivo da Ruby Rose abaixo dos olhos quando coloca hidratante não fica com a mesma com o mesmo rebocão que a base Mary Kay ela fica um pouco mais leve por isso que eu venho com o corretivo e pra selar tudo isso o pó translúcido da Mary Kay eu deposito ele com uma quantidade boa na pele eu gosto de pó translúcido porque não adiciona cor e às vezes pra pele negra fica acinzentado dependendo do pó que você usa na dúvida eu gosto de usar o translúcido deposito ele em uma boa quantidade principalmente onde a gente aplicou o corretivo mas também em todo o rosto e depois de aplicar esse pó eu venho dando uma pulidinha pra tirar o excesso dele e pra deixar a pele aí mais lisinha contorno como sempre sombra Cinnabar da Mary Kay pra fazer esse contorno não adianta passar base sem fazer um contorno porque vai ficar com cara de máscara por mais que a base esteja do seu tom isso pra mim tá eu acho que é importante em seguida eu pego aí a sombra laranjinha novamente marronzinho que tem do lado da paletinha da pele Angel esfuma abaixo dos meus olhos e também já venho aplicando a máscara de cílios e bora pra parte importante dessa maquiagem delineador da Mary Kay delineador em gel eu comecei aí a fazer uma bolinha no meu nariz porém eu percebi que peraí é uma gata é um rato o que que é isso e vi que não tava legal eu não percebi que não tava gravando a hora que eu corrigi mas basicamente eu só tirei o meio e fiz as duas voltinhas do nariz as laterais e as voltinhas tá desculpem aí a falha já venho puxando desse meu narizinho né pra fazer esse biquinho encontrando com a boca e é o mesmo delineador que eu tô passando na boca tá eu não tinha batom preto aqui então eu utilizei o delineador mesmo faço o tracinho e venho juntando com a boca bem bem fininho se for preciso dá uma corrigidinha com o corretivo ou com a base com o que você achar melhor a inteligente esqueceu que não era batom misturou né mas a parte de baixo da boca não é da mesma cor da parte de cima iluminador esse momento foi o momento da saga eu só adoro um brilho adoro aparecer tô aqui como diz a minha mãe Tereza Cristina aparecer imagina ela nem gosta nem um pouco imagina enfim e aí tá que é iluminador na cara é o marmorizado da natura e passei muito gente muito muito retoquei passei mais passei mais não contente com o tanto de iluminador que eu achei que tava pouco tava simplesinho tava muito básico nada básico não queremos carnaval bora brilhar a gente brilha todo dia né mas no carnaval a gente quer um pouquinho além aí eu peguei a minha sombra da Mary Kay aquele triozinho que eu usei pra fazer o pontinho de luz e ainda coloquei um pouco mais em cima ainda acho que ficou básico viu imagina eu colocaria bem mais vou ter colocado uns glitters aí mas enfim outra hora outra hora acho que apesar de ter passado bastante 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 o resultado faz toda a diferença no nariz pra dar aquela iluminada sem nenhuma intenção de iluminar de afinar não é só pra brilhar mesmo que a intenção era essa e aí o resultado fala se não faz diferença um bom delineador faz não é risquinhos na cara não vi que não tava gravando então voltei pro finalzinho um palito desses de unha mesmo eu pego um pouquinho de delineador minha mão fica cagada viu porque eu sempre limpo tudo na mão pra não ficar com excesso porque pra tirar delineador vai sair borrando toda a sua cara e aí faz aí as bolinhas dos pelinhos o batom é o bombom da Fashion pra parecer assim mais um nude e focar mesmo na parte superior da boca ah eu não mostrei aí no vídeo mas depois que eu passo todas essas coisinhas pretas aí de delineador de batom eu venho com um pouquinho de pó pra dar uma seladinha pra não ter o risco de não sair tão fácil mas é claro que se você esfregar obviamente vai sair e esse brilho ah fala se esse iluminador não fez diferença fez né Brasil hora de soltar as madeixas pra ver como que ficou esse negócio se deu um volumínio nesse cabelo porque eu não tenho e aí o resultado é o que é o que é um leão ou é uma gata ou mais pro leãozinho né e tá aí o resultado dessa make bafônica de gata pra você arrasar nesse carnaval coisa simples rápida prática então se você gostou desse vídeo não se esquece de se inscrever no canal deixar o seu like e os seus comentários até o próximo vídeo tchau 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 Obrigado.